A Murei Maraveira 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 Eu sou um ensinante de educação artística em pensione e, porque sou pensionado, tenho todo o tempo para dedicarme ao estudo, à pesquisa. Neste período, estou ocupando da pesquisa da história das famílias de San Marco Argentano na 1800, porque é tudo publicado na internet e, diciamo, que cada família, na 1800, hoje, o seu albero genealogico, sabe da onde descende. Isso é importante porque eu noto que há um escasso sentimento de orgulho, de orgulho de abstener, de descender de alguém, de quem ele seja. Isto é um orgulho muito vivo, muito aceso, basta pensar em fenómenos que eu não condivido, tipo o legismo, etc., mas, à origine disso, c'est o orgulho de abstener. Aqui, purtroppo, invece, se cerca, spesso, de adeguarsi all'immagine dominante, alla figura dominante, se é esse, não sei, digamos, nell'aspetto deteriore, o boss mafioso, ou seja, a pessoa alto locata, ou seja, a pessoa que fez fortuna, negli anos, ainda, purtroppo, a figura, digamos, de astuto. E, isto aqui, credo que seja um dos aspectos negativos. Ce ne são, viceversa, tantíssimos positivos. Bene, tudo este trabalho que estou fazendo é publicado su internet. Oggi temos este instrumento, a qual eu me dedico com passione, creando, appunto, le pagine web adatte com isso, e collegandomi, soprattutto, com países, nazioni, em que, no 1800 e no início do 1900, uma forte migração da San Marco Argentano, tipo o Brasil, o Argentina, e via dicendo. Nós sabemos de ser filhos da Chiesa, sabemos de ser não só filhos de Dio, e isto o dizemos sempre os pais da Chiesa, mas não se pode ter Dio como Pai se não se acerque a viver na Chiesa como Pai. E pelo Arco é tudo que nos dizemos, é a felicidade absoluta a Dio, Pai, e a felicidade absoluta da Madre Nostra, que é a Chiesa. Se prendemos o spunto, l'occasione, por exemplo, da esta festa religiosa, que é del Santo Patrono, ecco, credo que ci sia uma certa laicitá muito diffusa na visão do San Marchese em rapporto à religião. Por quê? Porque se andamos a ver, por exemplo, quantas são as pessoas que tinham o nome de Marco, ou o nome do Santo Patrono, são pouquíssimas. Nel 1800 eu conto somente quatro, como primeiro nome. Como segundo nome, se ne foram adicionados a qualcuno cerca em dieci casos, se foram adicionados. Ano tuttora, o nome Marco, é um nome escassamente diffuso, ao contrário, por exemplo, de Umile a Bisignano, ou de outras pessoas de outros países que aportam o nome ciriaco, de Buon Vicino, e via dicendo. Aqui, invece, não existe. E, em più, tem esta ideia, digamos, piuttosto laica da religião. E c'è quase um distanço da esta. Se nós vedemos, por exemplo, ogni contrada c'ha quase um seu santo protetor, não existe o santo protetor unificante do país. Merito a isso, credo, de não sbagliar, mesmo se a minha opinião pode ser vizziada do fato de não ser san marchese, mas forse isso pode ser um vantaggio porque eu sou mais sereno no giudizio. Quando c'está aqui um espetáculo a San Marcos argentino, ninguém bate as mãos. Se um san marchese incontra um personagem famoso dello espetáculo, não se fermerá mai a pedir l'autografia. Isto por quê? Porque ele tem a sua stessa figura já importante, diciamo, é que que vem a invadir, forse, é uma minha ideia, a sua realidade social e economica, é uma figura que, enfim, que, enfim, é acertada. Penso que seja devido a uma certa área, eu la dico assim, com uma palavra que pode parecer sembrar, é sgarbata, mas sgarbata não é, com uma certa área de suponência, de superioridade que o san marchese há, seja nos confrontos de cidadãos, de cidades, de villas e de vicinas, e seja nos confrontos de pessoas que poderiam ser, não sei, representativas de um mundo social, de um mundo economico, culturais, de espetáculo, etc. D'altro canto bisogna dire però que um velho dito dito que a qualunque forestiero que fosse venuto a San Marco alla mattina lhe veniva já dado o don, cioè significava que all'ingresso prima ancora de entrar no país, já na periferia um pouco mais lontana, a pessoa que veniva da fora veniva trattada com rispetto. Música 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 Questa chiamiamola questa fiera di Santo Marco é uma fiera inventada da alcuni anni. Le fiere importanti erano la fiera del crocifisso, la fiera della conicella poi detta anche fiera della mattina. Queste erano le fiere importanti che ancora oggi una di queste si celebra che é la fiera del crocifisso che si tiene del primo venerdí di marzo. L'altra quella della conicella si svolgeva in un antico sito ormai inesistente dove c'era appunto un'abbazia cistercense poi una volta distrutta questa in località conicella prossima a Cervicati a San Marco la fiera si spostò nel quartiere della Riforma e poi nel 1823 si spostò alla mattina nella tenuta dei baroni valentoni e allora continuò fu la più grande fiera di bestiame che si svolgeva nel Cosentino era una delle più importanti poi col tempo questa finì anche perché recentemente le norme comunitarie imponevano diversi standard di allevamento degli animali e quindi anche di mostre e di esposizioni appunto quali possono essere le fiere a Cervicati a Cervicati